Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou Zilene Gonçalves, sejam todos bem-vindos ao canal! Bora reciclar! Hoje vamos reutilizar a garrafa pet para fazer uma linda cabeça de rena para usar como decoração ou como vaso para cactos e suculentos. Para fazer este lindo artesanato vamos precisar apenas de uma garrafa pet, tecido, arame e cimento. É um trabalho bonito e muito fácil de fazer, mas antes de ir para o passo a passo, por favor já deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo e inscreva-se! Corto a garrafa nessa marcação acima da metade, aqueci um espeto no fogo e já fiz um furo no fundo que é para ser o furo de drenagem. Faço uma nata usando apenas cimento e água, cortei algumas tiras de tecido e encharquei nessa nata de cimento e agora vou envolver a garrafa com essas tiras encharcadas. Envolvo a garrafa com algumas tiras de tecido que é para dar volume. Para fazer a cabeça, estou usando uma tira de tecido grossa, amarro ela na posição da cabeça junto às pontas do tecido e enrolo bem e amarro que é para ser o focinho da nossa rena. Não é preciso usar arame no focinho, depois que esse nó, esse volume de tecido secar, a peça fica bem dura. Para fazer os chifres, vou usar dois pedaços de arame grosso de aproximadamente 80 cm. Dobro o arame ao meio e já vou dobrando, moldando o formato da galhada do chifre. Envolvo os chifres com arame fino que é para ficar bem resistente e em seguida vou envolver eles com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento para dar volume. Fiz os chifres médios porque quero plantar dentro do vasinho, mas se você quiser usar apenas como decoração, é melhor que faça os chifres bem grandes. Para fixar os chifres na cabeça, amarro bem o chifre com arame fino bem grande, deixo sobrar duas pontas grandes que vou amarrar o outro chifre com o mesmo arame. Encaixo os chifres na cabeça, amarro bem que é para ficar bem firme na cabeça. Em seguida vou chumbando com massa, passo uma camada de massa que é para esconder esse arame da cabeça e cubro toda a peça com uma fina camada de massa e deixo a peça secar a sombra. Para minha massa de modelar eu uso duas medidas de cimento, uma medida de areia fina bem peneirada e uma medida de argamassa para dar liga. Acrescento a água aos poucos e amasso bem, deixo a massa um pouco firme. Cubro a peça com uma camada dessa massa e já vou alisando com o pincel umedecido. Faço uma cobrinha de massa e já vou definindo o formato da bochecha, vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. E para fazer os olhos, faço uma bolinha de massa, encaixo na posição dos olhos. Para fazer as pálpebras dos olhos, faço cobrinhas de massa, encaixo no contorno dos olhos, vou achatando com a ponta do dedo e retirando o excesso. Com a ponta do dedo, faço os furos das narinas e para fazer a boca, vou usar um palitinho para arriscar o formato da boca, passo de leve a ponta do dedo para retirar o excesso. Cortei um pedaço de tela de antena parabólica no formato das orelhas. Preencho com massa, encaixo na posição das orelhas e vou chumbando com massa. Deixo secar nessa posição, depois faço cobrinhas de massa e faço todo o contorno das orelhas. Deixo a peça secar para aplicar o impermeabilizante. Gente, olha que lindo esses passarinhos. Estão tão acostumados, eu acabo de colocar a quirela para os pintinhos e eles já descem em seguida. São meus amiguinhos. Olha como está ficando linda a nossa rena. Dei duas demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Estou pintando os olhos com o castanho bem clarinho. Vou fazer o contorno dos olhos de preto, a íris dos olhos pretos e coloquei dois pontinhos brancos para dar brilho. Para fazer os pelos, estou usando a cor marrom, um pincel duro. Retiro todo o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve, tipo desenhando cada pelinho. Assim a peça fica bem realista. É bem fácil, só é preciso ter paciência. Aí você retira todo o excesso de tinta do pincel, deixa quase seco e vai dando pinceladas de leve. Aqui para pintar os chifres, eu acrescentei um pouco de preto ao marrom e fiz um marrom bem escuro. Pintei os chifres com esse marrom bem escuro e parte do focinho. Eu amei a minha rena. Achei que ficou bem realista. Olha os pelinhos. É um trabalho lindo e fácil de fazer. E se você quiser usar apenas como decoração, não precisa deixar esse furo da boca do vaso. E dá para você fazer de vários modelos. Dá para fazer ele realista, dá para pintar ele de rosa, azul ou a cor que mais te agrada. Eu amei esse assim, realista. Achei que ficou um charme com esses cactos. Parece os chifres. E este foi o trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.